Em um momento carregado de significado, o diretor-presidente, o gerente da rede Selinauta de Comunicação e o coordenador de tecnologia de informação da rede, estiveram presentes para realizar o desligamento da frequência 1010 da rádio Selinauta. Foi um instante de despedida e renovação, onde o passado deu lugar a novas possibilidades. Na sexta-feira passada, nós iniciamos um novo ciclo, um novo momento da rádio Selinauta na faixa FM. A frequência modulada, 88,3. E hoje, aqui no Parque do São, na casa de nossos transmissores, aqui da AM, nós viemos desligar essa máquina que está aqui atrás de mim, que é exatamente o transmissor que levou durante 69 anos, também com outros equipamentos, levou as ondas até você. Você jogou ondas ao ar e você conseguiu, em casa, sintonizar a rádio Selinauta, que faz parte da vida de tantas pessoas. A história da rádio Selinauta começou lá em 1954, quando o Frei Policarpo comprou a antiga Rádio Colmeia, que posteriormente veio a se tornar a rádio Selinauta, a rádio-mãe do sudoeste. Edson Onaizer, membro da equipe da rádio Selinauta, há 18 anos, compartilha o significado desse momento. Vamos continuar transmitindo a qualidade na informação, a música propositiva, os programas com uma vasta programação religiosa e também o esporte líder. Portanto, a gente observa que esse transmissor, por exemplo, tem aproximadamente 18 anos e agora termina-se esse ciclo para prosseguir com ainda mais qualidade no ar. É a história da rádio Selinauta que prossegue, levando ainda mais qualidade para o nosso público. Ricardo Viapiana é um companheiro de longa data da rádio Selinauta, desde 1994, quando seu pai começou a atuar na emissora. Para ele, por trás de cada onda sonora desativada, há uma história de vida e também de devoção. Para a gente, esse silêncio que está aqui dentro, ele abala bastante, ele assusta, a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a chegar e escutar aquele barulho de ventoinha, aquele ruído branco, ver o que está acontecendo e encerrou. Agora os meios são outros, são melhores, para essa época são melhores. Para a época que o AM surgiu, ele era fantástico, né? E a evolução tecnológica engoliu o AM com os ruídos, com as interferências e a gente hoje fez a migração. Tivemos, graças a Deus, essa oportunidade de migrar e olhamos com muito carinho por tudo que o AM nos proporcionou. O coordenador da rádio Selinauta explica como os ouvintes podem sintonizar a nova frequência. É só fazer uma busca automática no seu rádio, por exemplo, no rádio do carro, ou então no rádio digital, ou então naquela sintonia manual, 88,3. Também o aplicativo da rádio Selinauta que está disponível para baixar no celular, enfim, através da internet também, através do portal Selinauta. São algumas das possibilidades, entre outras, de você acompanhar a programação da rádio Selinauta FM. Agora, a frequência 1010 permanecerá eternizada em nossas memórias, enquanto entregamos o bastão para 88,3, a rádio da paz e do bem. Esse momento de transição é um marco que nos leva a um novo capítulo, repleto de esperança e harmonia. A rádio Selinauta, com sua transformação, nos convida a explorar o mundo de sonhos e melodias que nos guiarão em nossa jornada.